Música O número de pessoas com diabetes cresce de forma acelerada a cada ano. O Brasil é o quarto país com o maior número de diabéticos, segundo a Federação Internacional de Diabetes. E de acordo com o Ministério da Saúde, são 12,5 milhões de pessoas afetadas com a doença. O diabetes, na verdade, nada mais é do que uma doença que está relacionada ao metabolismo de carboidrato. Então, o paciente que é diabético, ele acaba tendo uma alteração dos níveis de glicemia, que são açúcar do sangue, né? Que a gente define glicemia como açúcar do sangue. Como é que a gente faz esse diagnóstico, então? Para esse paciente ser diabético, geralmente a gente usa uma das três metodologias. A primeira pode ser uma glicemia de jejum maior ou igual a 126. A outra maneira de diagnosticar é através de um destro, que é uma ponta de dedo, aquela que a gente fura o dedinho para poder avaliar ao acaso, acima de 200. E se vier acima de 200, tem que estar associado a algum dos sintomas de descompensação da doença, que são muita sede, muita fome, o paciente que faz muito xixi, embaçamento visual. E a terceira maneira de fazer o diagnóstico é através da curva glicêmica. A endocrinologista explica ainda sobre a necessidade da aplicação correta da insulina. Existem algumas maneiras, alguns dispositivos. Os mais comuns, os mais conhecidos são essas canetas de insulina, né? Parecidas com essa, em que a medicação vem aqui dentro e a gente usa uma agulhinha para poder aplicar. E a gente tem também as seringas, né? Então, são os métodos mais conhecidos. Existe um terceiro, que é por bomba de infusão de insulina, mas é um método mais caro e é um método que a gente acaba escolhendo em situações mais específicas. Seu Luiz Eduardo foi diagnosticado com diabetes há mais de 20 anos. E para ter uma vida mais saudável, procurou ajuda profissional. Aprendi a conviver com essa doença, que é uma doença silenciosa. Aprendi a conviver fazendo os exercícios físicos e também procurando uma nutricionista para me ajudar no balanceamento da alimentação, que é muito importante, que tenha que ser rica em frutas, legumes e verduras. E foi pensando em melhorar a qualidade de vida de pessoas com diabetes, como o seu Luiz. O deputado Hélio de Souza apresentou o projeto na Assembleia Legislativa, que visa garantir ao portador da doença o direito de monitorar a glicemia e realizar aplicações de insulina em locais públicos e privados de uso coletivo. É uma necessidade que muitas vezes é emergencial. Permite que o diabético, então, naquele momento que precisaria ser medicado, possa fazê-lo aonde quer que ele esteja. E com isso, com certeza, dar maior segurança para o suportador diabético. Daí o motivo do nosso projeto.